Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like, é mega importante, é de graça, me ajuda muito, tá bom? Então não esquece, já deixa um comentário, deixa sua curtida aqui pra me ajudar. Bom, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim contar pra vocês, né, quando eu comprei o meu celular novo, o iPhone 11, e eu caí num golpe, né, porque foi vendido pra mim como um iPhone de vitrine, e de vitrine ele não tinha nada, meu amor. Era um celular todo mexido, mas por fora, lindo, perfeito, sério. Eu tenho vídeo dele aqui, não nesse celular, acho que no celular do Will, que eu filmei ele, ele era lindo, perfeito, não tinha um defeito, não tinha um detalhe por fora, assim, sabe? Então assim, se engana muito fácil, tá? Se eu conseguir passar o vídeo, vai estar com a qualidade diferente, né, porque eu gravei com o celular do Will quando eu tava com o celular. Se ele não apagou, vai estar lá, eu coloco aqui pra vocês ver, ele era bem perfeitinho. O que eu tenho é foto, né, tirada no espelho, essas coisas, nesse celular, então eu vou colocar aqui também pra vocês verem. Mas, enfim, eu não sei como é que é as coisas pra vocês, mas pra mim é tudo muito difícil, não é fácil, eu não sou rica, né? Então assim, há muito tempo eu queria trocar de celular, e eu tinha outras prioridades, então vinha de ano, demorei pra trocar de celular, né, apesar de eu querer trocar faz muito tempo, pra melhorar a qualidade dos vídeos pra vocês. Mas como eu falei, né, a gente tinha outras prioridades, né? A gente trocou de carro, a gente foi pra praia, então assim, não dava pra trocar de celular naquele período, né, eu tive que esperar um pouco. Então assim, aí o momento que dá certo, que você consegue trocar de celular, te vendem uma bomba, como se dinheiro caísse da árvore, você faz assim, ah, tá bom, daqui três meses ele dá pau, eu compro outro. Não, eu não tenho essa condição, sabe? O iPhone é um celular bem caro, pra quem conhece, né? E, enfim, quando o preço é bom, a gente tem que suspeitar mesmo, nada é muito fácil, né? Quando é muito barato assim, você pode desconfiar, tá? Vou falar pra vocês o preço que eu paguei, a cidade que eu comprei, e vou falar pra vocês algumas coisas pra vocês identificarem e não cair em golpe assim, tá? Vou explicar pra vocês como que é um celular de vitrine, pra vocês não acabarem, não acabar sendo enganado e comprar um celular todo recondicionado, que esteja trocado tudo, né, e possivelmente pode dar problema na sua mão. Então assisti até o final pra você entender certinho. E se você pretende comprar um celular de vitrine, porque, de certa forma, é um celular um pouco mais incômoda, assisti o vídeo pra você entender e saber identificar um celular de vitrine, tá bom? E existe sim celular de vitrine, tem gente que fala, ah, celular de vitrine não existe. Realmente, hoje em dia, tem muitos celulares de vitrine por aí, né, que o pessoal vende, claramente, a maioria não é de vitrine, então por isso que tem muito, né, tem pra escolher hoje em dia. E celular de vitrine existe sim, mas são poucos, né, não é esse monte que o pessoal fala, tá? Então, calma, vou explicar certinho pra vocês. Vamos lá. Eu tinha um iPhone 8 Plus de 256GB, rose gold, sabe aquele rosezinho lindo? Aquele celular foi um dos meus amores. Muito lindo mesmo, vou deixar um videozinho dele aqui pra vocês. Tem também vídeo no canal, quando eu comprei ele. Muito lindo. Muito lindo ele. E, inclusive, fiquei com dó de vender. Se eu tivesse condições, eu teria ficado com ele pra deixar pra Julia futuramente, né, mas, enfim, eu precisava vender pra comprar o outro. Mas, enfim, aí assim que eu vendi, a gente foi lá em Jales, atrás de outro celular, né. Até então eu irei comprar um na loja mesmo e fui ver os preços. Fui em todas as lojas, lá com as Bahias. Enfim, fui nas lojas lá de Jales olhar os preços. E tava um preço bem alto, sabe? Um celular novo. E aí eu até tentei comprar o iPhone 13, lá na loja, mas não deu certo. É, acho que não era pra ser mesmo, né. Deus sabe de todas as coisas, né. Era o que eu queria, mas não deu certo. Pra começar, eles não tinham celular lá, ele ia chegar só não sei quando. E também não deu certo. Então, assim, eu fiquei triste na hora, mas eu falei, não, tudo bem. Não era pra ser, Deus sabe de todas as coisas, né. Tudo bem, deixa pra lá. E aí a gente veio embora, não trouxe nenhum celular. No outro dia de manhã a gente foi de novo. E eu falei, não, vou ter que conseguir. Eu preciso vir embora com o celular. Não posso ficar esperando, né, porque eu já vou entregar o meu, vou ficar sem celular, né. Eu não imaginava que depois disso ia ficar mais de 50 dias sem celular, né. Que que era uma semana. Mas tudo bem, né. No momento, naquele momento, eu não podia ficar sem celular. Eu falei, não, vamos lá. E o que tiver lá, o que a gente achar, tiver ali a pronta entrega, a gente traz embora. E aí a gente foi naquelas assistências de celulares, sabe. E lá eles vendem celulares usados e de vitrine. Né. E o preço do de vitrine é um preço muito bom. Né. O celular de vitrine, o que que é o celular de vitrine? É aquele celular que quando você vai na loja, ele tá lá na vitrine. É um celular que ninguém levou pra casa. Então, consequentemente, ninguém deixou cair no chão, né. Porque ele fica bem preso ali, né. Pelo menos as lojas aqui que a gente vai, eles são bem presos. Então, ninguém derrubou pro chão. Não quebrou tela, não quebrou traseira, não trocou câmera, não trocou bateria. Não... Não deixou cair na água. Enfim. Apesar dele ter uma resistência à água ali, você quer uma coisa mais garantida, né. Que quando é usado, você não sabe a forma que a pessoa usou aquele celular. Tem gente que é muito cuidadoso. E tem gente que é muito relaxado. Que, ah, estragou, não é vende barato, compra outro, tem condições. Então, tipo assim, não cuida. E tem gente que é muito cuidadoso, né. Sabe o preço das coisas ali, que não é fácil. Cuida com muito amor e carinho, porque se quebrar, vai ser difícil comprar outro. Tipo eu. Então, assim, eu sempre cuidei muito do meu telefone. O meu iPhone 8 Plus que eu vendi, não foi quebrado traseira, nunca foi quebrado tela. Ele era muito cuidado. Eu tinha amor nele. Porque eu sei quanto custou, né. Mas, enfim. Então, um celular de vitrine é um celular cuidado, digamos assim. Ele não vai estar com a bateria 100%. Ele não vai estar com a carcaça 100%. Vai ter, sim, alguns risquinhos. Mas, assim, muito pequeno. Acaba tendo, porque às vezes a pessoa põe muito rápido ali e tal. Mas eu acho mais garantido, né, eu acho mais confiável, mais seguro um celular de vitrine do que um celular usado, né. O usado é mais barato. Mas, assim, sabe lá como é que a pessoa usou, né? Às vezes você pega e foi trocado tudo, você não sabe, né. Então, o de vitrine, ele é um pouquinho mais caro que o usado. Porém, eu acho que é um pouquinho mais seguro. Então, quando você vai comprar um de vitrine, você quer um de vitrine mesmo. Você não quer um usado, né. Você não quer um celular que foi, ou muito menos, um recondicionado, né. Ser recondicionado pela Apple, tudo bem. Você sabe que ali tem qualidade. Mas ser recondicionado por qualquer técnico, recondicionado por qualquer um, por qualquer assistência, que não tenha tomado todos os cuidados, não tenha colocado tela, bateria de qualidade. E pode te dar problema depois. Você não sabe bem que ele mexeu lá dentro. Então, assim, no começo é tudo bom, né. Mas depois, minha filha, o problema vem, né. Então, eu fui atrás um de vitrine, porque estava um preço mais barato do que o novo, zero na caixa, né. O de vitrine era mais barato, né. Enfim, era o que eu queria. Eu não queria um usado. Eu queria o de vitrine, porque eu sei que tinha mais qualidade, né. E aí, eu fui atrás das lojas, né. Não tinha nenhum 13, não tinha. Eu só achei o 11, branco, o preto, de 128GB, que eu também queria mais, mas não tinha, só tinha 128GB, porque eu já estou acostumada com o de 256, né. E como eu gravo vídeo, enche. Pode parecer que, nossa, é muito giga, mas, eu já consegui encher o meu, o 8 que eu tinha, e eu tive que apagar um monte de coisa, e aí eu comecei a gravar vídeo com menos qualidade, né, porque eu usava antes a qualidade que o celular oferecia, né. E aí pesava muito. Então, eu comecei a gravar com a qualidade um pouquinho menor pra não encher tanto o celular. Mas como eu estava falando, aí nas lojas lá, que vendia esses de vitrine, não tinha nenhum 13, não tinha nenhum 11 Pro, não tinha nenhum 12 Pro, nada. Tinha só um 12 vermelho de 64GB, que pra mim, zero interesse, pouquíssimo giga. O 128 eu já acho pouco, né, eu falei, não, sem cabimento. E aí na outra loja, tinha o 211, que era um branco e um preto de 128GB. E aí quando eu fui lá, eu ainda falei, moça, mas é de vitrine mesmo? É de vitrine, pode confiar, não sei o quê. Eu falei, moça, o meu irmão é técnico, a hora que eu chegar lá, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar isso aí, se não for de vitrine mesmo, eu vou trazer de volta, eu vou pegar meu dinheiro de volta. Não. Ela devia estar da minha cava, não, pode levar tranquilo, é garantido. Falei, tá bom, eu vou levar, mas se não for, eu volto, né, e assim, eu já comprei desconfiada. Algo dentro de mim já falava que aquele celular não era de vitrine, né, não sei porquê, mas eu já sabia, antes mesmo de eu ligar o celular, né, eu já senti que não era de vitrine. O celular tava muito, muito lindo, assim, não tinha um riscadinho, você tava me entendendo? Não tinha um nada, nada, parecia que tinha acabado de sair da caixa. Ali na hora eu já falei, esse celular foi trocado, a traseira, a tela eu não sei, né, mas a traseira provavelmente foi trocada, porque tá muito bonito, né, mas eu falei, hum, deixa pra lá, né, eu falei pra ele, eu trago de volta, eu vou trazer. Ele tava a 4 mil reais, tava um preço bom, e aí eu escolhi o branco, paguei, aí ele tava com a bateria fraca, então não dava pra mim mexer, mas ela falou que eu podia trazer de volta, me deu certinho as coisas dele, eu falei, não, eu trago de volta, tem que ter um barraco aqui, mas vou levar, né, porque eu não podia ficar lá esperando, a gente tinha que voltar pra trabalhar, a gente foi cedinho, lá abre 9 horas os comércios, então assim, a gente abre às 7 aqui, o funcionário ficou sozinho, né, a gente tava com dois funcionários, ficaram aqui sozinhos, a gente foi lá resolver isso, como lá já abre um pouco tarde, já tinha que vir, hora de almoço, enfim, correria, o celular sem bateria, eu ia ficar esperando carregar? Não, trouxe embora. Aparentemente, perfeito, tava tudo certinho, aí eu falei, vou olhar a bateria, saúde da bateria, 100%, eu falei, o quê? Como assim? Eu não comprei zero, não acabou de sair da caixa, como é que tá 100%? Porra, foi trocada a bateria, já abriram o celular, já é um celular aberto, já não confio mais, porque o celular, a partir do momento que foi aberto, dependendo do técnico, da pessoa que abriu, meu amor, você não dá pra confiar, você não sabe se tá tudo certinho lá dentro, entendeu? Então, olha, eu já falei, que merda, hein? Que merda, já fiquei com o pé atrás, aí o William, já foi, deixa pra lá, o celular tá bom, não sei o quê, para de pôr defeito, mas algo dentro de mim já falava, esse celular não é bom, esse celular não é bom, mas, mesmo assim, fiquei com ele, parei tipo coisa na minha cabeça, e fiquei com ele, menos de um mês, não sei exatamente quantos dias, acho que eu não tenho mais a notinha aqui, do dia que eu peguei ele, mas, pelo menos de um mês, eu juro, eu tentei, eu falei, tá, tá bom, me enganaram, é um celular recondicionado, mas não sei o que foi trocado, mas tudo bem, deixa pra lá, vou ficar com ele, fiquei com ele uns dias, gravei até uns vídeos com ele, tem os vídeos novos que estão indo pro canal, foi gravado com ele, uma qualidade um pouco melhor, né, do oito que eu tava, mas era um celular mexido, né, mas até então, fui deixando, fui levando, e aí, ele começou a dar problema, sim, do nada, ele começou a sumir a tela de fundo, sabe, a foto de fundo, quando tá ali nos aplicativos, tem uma tela de fundo, ele sumia, ficava preto, do nada, aconteceu isso a primeira vez, eu falei, acontece, é um bug do sistema, bugou aí, tudo bem, né, aí, meu irmão falou pra mim, é, reiniciar o celular, reiniciei, tudo certo, vida que segue, pois aconteceu de novo, no mesmo dia, horas depois, eu falei, não sei, tudo bem, deixa pra lá, coisa da minha cabeça, reiniciei de novo, tudo bem, e aí, ele aconteceu de novo, e aí, depois aconteceu coisa pior, ele começou a travar, ele travava, assim, que não desbloqueava o Face ID, não mexia, você tinha que reiniciar o celular, que ele bloqueava, eu falei, não é possível, tudo bem, ainda, ainda assim, eu falei, não, deixa pra lá, não vai acontecer mais, vou reiniciar, reiniciei, e aconteceu de novo, eu falei, não, tá errado, isso tá errado, aí, não tinha jeito, eu sabia que ele era uma bomba, mas deu problema antes do que eles imaginavam, né, começou a dar problema antes do que eles imaginavam, lá na loja, a moça, ela me deu a garantia de um ano, quando eu cheguei lá pra trocar, ele falou, mas quem que te entendeu? eu falei, foi essa moça aqui, eu falei, não, a garantia aqui é três meses, não é um ano, deu errado, aí você já sabe que ele tá te vendendo uma porcaria, como é que o cara já dá três meses de garantia só? Claro que ele sabe que depois disso vai dar problema, e você vai ter que ir lá, né, só que aí não tem mais garantia, você vai ter que pagar pra mexer, se ele confiasse tanto nesse celular que ele tá te vendendo, ele te daria um ano tranquilo, aí eu falei, não é um celular que não dá problema, não dá, assim, ele vai quebrar a tela, traseira, se você não cuidar e derrubar, mas não é um celular que trava, um celular que vai te dar problema, sabe, a não ser que seja mexido, então depois da hora que eu fui devolver, eu falei, meu Deus, se na hora ela tivesse me falado que era três meses de garantia, eu nem tinha levado, mas como ela falou um ano, eu falei, ah, tá me garantindo um ano, vou levar, né, mas enfim, deixa eu voltar lá, pra vocês entenderem mais um pouco, e aí eu levei lá no meu irmão, falei, olha, tá acontecendo isso e isso, esse celular é mexido, né, aí ele falou, liga na Apple e vê quando ele foi vendido, porque aí você vai saber, se não é de vitrine e tal, aí liguei lá na Apple, ele falou, ó, a data de venda dele, não sei quanto, 2019, falei, o quê? Comecei, cara, então assim, ele tinha mais de três anos de uso, e aí nesses três anos, sabe lá como é que a pessoa usou, né, aí eu fui depois em outra coisa, tem um site, eu não vou falar o site aqui, porque as lojas vão querer me matar, tá, pode ser que um dia eu venha e conte pra vocês, por enquanto eu não me sinto confortável, né, porque, enfim, conta muita coisa sobre o celular, enfim, mas tem um, tem um site, um lugar que você coloca, o e-mail do seu celular, e aí aparece tudo, aparece a data que ele foi vendido, que é a primeira data, não dá pra saber exatamente quando foi vendido, né, o que o celular registra, é a primeira vez que foi colocado um iCloud nele, né, então quando colocou o iCloud, ali ele considera que foi vendido, que o celular tá sendo usado, então, é, isso tem no site, mostra quantos gigas tem o telefone, porque sim, dá pra trocar os gigas também, né, então se trocou o giga, foi mexido, né, então dá pra saber ali quantos gigas ele tem, ele foi fabricado com quantos gigas, e qual a cor também, porque sim, eles mudam a carcaça, muda a cor, põe a cor que quiser, né, então eu coloquei, né, não lembro se é o e-mail, se é outra coisa que coloca nesse site, não lembro exatamente, qual é o dado que coloca, mas enfim, a gente colocou nesse site, tava lá, igual o cara falou, né, o cara da época, eu liguei, que ele foi vendido em 2019, lá tava o dia, e o mês certinho de 2019, tava que era um iPhone 11, 128 giga, até aí tudo bem, ele realmente era 128 giga, e aí tava lá que era um celular purple, roxo, lilás, o meu era branco, mas ele foi fabricado, lilás, entendeu? Eles trocaram a carcaça do celular, então provavelmente era um celular que estava todo quebrado, vocês já viram, gente, eu já vi, celular tudo quebrado, tudo fodido, eles vão lá e recondicionam, fica perfecto, fica lindo de novo, e te engana, pois é, eu fui enganada, eu fiquei muito mal no dia, me senti trouxa, me senti trouxa, eu falei, ah, minha deu risada que eu ia levar lá, que eu ia avortar, caramba aí, eu vou avortar, viu, eu tô avortando, ai, gente, na hora eu fiquei muito triste, de verdade, eu me senti tonta, me senti boba, plano 2023, eu sabendo, que um celular de vitrine, tem que ter um detalhezinho ali, um risquinho, sabe, pequenininho, que a bateria não é 100%, apesar que eu só vi em casa, né, como é que eu caio num golpe desse, né, fiquei muito triste, e ai eu voltei lá, né, gente, voltei lá, e ai, eu imprimi os dados, né, que eu tirei do site, eu cheguei lá na loja pra trocar, já com o papel, falei, olha, esse celular que vocês me venderam como de vitrine, não é de vitrine, é um celular recondicionado, e eu não comprei um celular recondicionado, eu não paguei pra isso, eu comprei um de vitrine, e eu ainda falei aqui na loja, que eu iria levar no técnico, se não fosse de vitrine, eu iria trazer de volta, eu deixei bem avisado, eles acharam que eu tava brincando, né, e ai eu falei, eu não quero esse celular, ai eu achei que o cara não ia devolver, eu já tava pronta assim, ó, pra fazer um barraco, eu não vou falar o nome da loja, lá de Jales, porque a gente resolveu tudo numa boa, se não, eu iria expor, mas a gente resolveu tudo numa boa, então, né, deixa pra lá, não vou expor, mas vocês tomem cuidado, quando vocês forem comprar, tá, em qualquer cidade, em qualquer loja, observem, tá, celular de vitrine, não é o celular que acabou de sair da caixa, tá bom, eu sei que é muito bom, é muito bonito, parece ser coisa perfeita, você achou um celular top, nossa, você foi sorteada, você foi sorteada, mas não é coisa boa não, se o celular tá muito lindo, meu amor, é porque foi trocado, se você quer um celular mexido, aí tudo bem, tem gente que compra, o celular recondicionado, ele é muito mais barato, então assim, é sacanagem, o cara te vende de vitrine, que é um preço mais caro, sendo recondicionado, vende também, mas é muito mais em conta, então assim, sacanagem, não, Chloe, não, ah, um detalhe que eu tava esquecendo de falar pra vocês, era tão bom, tava tão bom as coisas, que parecia mentira, eu sabia que ia vir uma coisa de errado, sabe, o preço tava bom, e eles me deram, me deram, o valor do celular era tal, ela falou assim, ah, se você comprar, a gente te dá o carregador original, e te dar uma capinha também, falei, o quê? Não vou precisar comprar, porque não vem carregador, né, falei, não vou precisar comprar nenhum carregador, nenhuma capinha, esquisito, tem, quando a oferta é demais, ai, meu amor, o santo desconfia, o santo desconfia, com certeza, escolhi a capinha, e ela me deu, ela catou lá na hora, o carregador, ele me deu, o carregador que tava lá na etiqueta, 180 reais, mais a capinha, falei, tá muito bom, pra ser verdade, tá muito bom, pro celular ser bom, ou esse celular é ruim demais, ou esse povo tá doido, né, e aí, realmente, o celular era ruim, então assim, meu amor, desconfia, então assim, gente, quando a coisa é boa demais, olha, gente, vocês podem desconfiar, viu, pode desconfiar, que depois quem vai se lascar, eu sei, porque se eu tivesse ficado com esse celular 11, olha, hoje provavelmente eu estaria sem celular e sem dinheiro, porque eu paguei o celular, eu ia estar sem aquele dinheiro e sem o celular, porque ele tinha dado pau na minha mão, acabou a garantia, acabou, né, e aí, você faz o que? Então ainda bem que eu devolvi ele, gente, porque ele ia dar problema uma hora ou outra, era um celular mexido, né, então assim, tão complicado, então como eu tava falando, e aí eu fui lá na loja pra trocar, e aí ele trocou numa boa, tinha dois lá, né, o dono e o sócio, o dono falou assim, ah, nossa, mas isso aqui nunca aconteceu, nunca vi isso aqui, não, mas eu não caí muito na dele não, né, pra mim foi um truque, ele, ai, nunca aconteceu, nunca, ninguém vem reclamando, que não era de vitrine, nunca ninguém veio pra trocar, que tava com problema, falei, ah, tá bom, só eu, mas tudo bem, não tem problema, vamos resolver isso aqui, né, e aí, até então eu achei que ele ia me dar outro celular, né, mas eu falei, eu posso levar outro, mas eu vou testar, eu vou ligar lá na Apple, eu vou pesquisar, e se for recondicionado, eu vou trazer de volta, e aí o, o sócio ainda falou, ah, tem aquele preto ali, dá pra ela levar, ele falou, ah, não, mas aqui é tudo do mesmo cara, é tudo do mesmo jeito, vai ser igual, né, como se ele não soubesse, mas tudo bem, né, e há minutos atrás, ele não, nem imaginava que seria recondicionado, tudo bem, mas aí ele já sabe que é tudo igual, tudo recondicionado, mas tudo bem, né, e aí ele falou assim, ah, passa teu Pix, e a gente devolva teu dinheiro, eu falei, ah, que bom, resolvido, e aí ele me devolveu o dinheiro, eu fui embora triste, porque eu estava sem celular, mas por outro lado, estava feliz, porque eu devolvi aquela bomba, né, porque o celular foi mexido, né, pelo que eu vi, eu sei que ele foi mexido, a traseira, provavelmente a tela, a bateria também, porque o celular de vitrine não vem 100%, não vem, ele vem geralmente, tem uns, né, dependendo do celular que você quer, o celular que é fabricado há mais anos, ele vem com bateria menos, o celular que é mais novo, ele vai estar com a bateria 90, 94, agora se for um iPhone já mais antigo, né, ele vem uns 87, vem menos, né, depende muito da fabricação, né, quanto mais tempo foi fabricado, mais tempo ele ficou ali na vitrine, né, então, é relativo também, mas 100% nunca, 100% é só na caixa, então, cuidado, tá, gente, cuidado, a Apple tem um suporte, você pode ligar lá, falar o e-mail do seu celular, para saber informações sobre ele, quando ele foi vendido, né, que é quando colocou primeiro o iCloud, então, tem algumas coisas que você consegue resolver pela Apple, pelo próprio suporte deles ali, tá, mas, como eu falei para vocês, se você quer comprar um celular de vitrine, repara muito, tá, liga o celular, olha, a bateria, a saúde da bateria, não pode estar 100%, como eu falei, e o celular, querendo ou não, ele não vai estar, a carcaça, não vai estar perfeita, sabe, ela tem que estar ali, tem que ter um risquinho, uma coisa, mas é muito superficial, mas tem que ter um detalhezinho, sabe, porque ficou ali na vitrine, com todo mundo colocando a mão, e tem gente que coloca de qualquer jeito ali, acaba dando uma riscadinha, mas é muito, sim, só quem vê é você mesmo, que você vai olhar assim de perto, os outros não vê, é coisa mínima, é outra coisa, em volta da tela, não pode ter descascadinho, sabe, que se tiver, porque provavelmente foi trocado, né, porque para trocar você tem que, o técnico ele mexe ali, então você tem que olhar em volta da tela, não pode ter cutucadinho, sabe, descascado ali, de nada, mas na traseira, acaba tendo algum risquinho, alguma coisinha, muito pequeno, como eu falei para vocês, mas ali em volta da tela, se tiver, porque geralmente foi trocado, né, ou a tela, ou a traseira, então assim, são detalhes que vocês tem que observar bastante, tá, é muito difícil você achar um solar de vitrine real, mesmo, muito difícil, eu comprei esse 11, como eu falei para vocês, e não era de vitrine, depois eu comprei outro, em outro lugar, eu comprei um 11 Pro branco, não era de vitrine também, outro golpe, ele era todo recondicionado, e pior do que o 11, o 11 Pro estava pior, porque estava com a tela horrível, uma tela, eles trocaram a tela, e uma tela fraca, uma tela muito mais barata, sem qualidade nenhuma, as imagens que eu olhava, nossa, que celular horrível, meu Deus, não sei como era, eu teve coragem de vender aquilo lá, sabe, mas eu não comprei pessoalmente, então eu não vi, eu só vi a hora que chegou em casa, e aí eu devolvi, né, mas assim, horrível, a tela era toda meia amarelada, e zero qualidade, eu olhava, eu só falava, meu Deus, que tela por que era essa, eu peguei o celular, o 11 Pro, eu vou deixar uma fotinha do 11 Pro, aqui também branco, eu peguei o celular, era umas seis e pouco da tarde, quando foi cedo, eu já devolvi, falei, não meu filho, isso aqui é uma porcaria, eu vou devolver isso aqui, porque vai que acaba, né, a gente já não tem muita sorte na vida, vai que acaba derrubando, quebrando esse celular, já vi que não presta, que é recondicionado, nem quero ficar com ele, já devolvi mesmo, então eu não fiquei, eu fiquei poucas horas com ele, eu quase nem mexi, eu peguei ele de tardezinho, que eu falei pra vocês, e oito horas da manhã, eu já tinha devolvido, então eu fiquei muito tempo sem celular, né, não sei exatamente quantos dias, entre esses dois, mas eu devolvi o onze, fiquei uns quinze dias sem, pedi o onze pro, e aí era porcaria, devolvi de novo, e aí, meu amor, eu fiquei mais de um mês sem, até eu conseguir esse, que eu estou gravando pra vocês, que esse realmente é de vitrine, mas assim, demorou mais de trinta dias, porque todo celular que eu escolhia, chegava lá, não tinha, esse que eu tô, depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês, esse que eu tô agora, ele é um iPhone americano, então ele não é daqui, ele veio de fora, o cara traz, ele veio de fora, então demorou mais de trinta dias, porque toda vez que ele ia buscar, eu escolhia um, chegava lá, não tinha, e aí eu ficava em dúvida, ah, então não quero, não sei o que, aí ele voltava, outro dia que ele ia de novo, não tinha o que eu queria, eu queria o treze, eu queria o treze, eu escolhi um treze vermelho, a primeira vez que ele foi, chegou lá, não tinha, eu tinha vendido, aí eu escolhi o iPhone, porque não tem muitas opções, você tem que olhar as opções que tem lá, então tem um site que você olha, as opções que tem lá, e aí você encomenda, se chegar lá e tiver, ok, se não tiver, escolhe outro, e aí depois eu escolhi um treze, azul, de 256 giga, aquele lá eu tinha certeza que ia ser meu, gente, eu já tava comprando capinha pra ele, eu tava assim, tava um preço ótimo, ótimo, tava assim, era até, parecia até mentira, né, e aí não deu certo, porque chegou lá, não tinha, e eu falei, ah, que merda, todos que eu quero não tem, porque assim, tem uns que tá com preço bom, tem outros que não tá, e aquele tava num preço top, top mesmo, e aí não deu certo, e aí o 12 eu não queria, porque o 12 todo mundo reclama da bateria, todo mundo reclama, pra mim não serve, gente, eu gravo vídeo, gasta mais bateria, não dá, né, e aí apareceu um 11 Pro de 256GB, eu falei, ah, é esse, 256GB, do jeito sim que eu preciso, e aí chegou esse que eu estou hoje, que é o 11 Pro 256GB, mas eu vou mostrar pra vocês, ele tá certinho em outro vídeo também, e aí, ó, o 8 que eu tinha, olha o tamanzão, gente, eu amo o celular grande, o 11 é menor que o 8+, e o 11 Pro é menor ainda que o 11, eu não sabia, eu só subi depois que eu peguei na mão mesmo, né, mas, ó, a capinha que eu tenho aqui, não dá pra ver tanta diferença, essa aqui é do 11, normal, essa capinha, ela é bem anti-impacto mesmo, ela tem, aqui, ó, outro negocinho aqui, então ela fica bem mais grossa, então parece que é grande, um pouco mais, mas não é, ele é menor que o 8, acho que não dá pra ver tanto aqui, mas ele é menor que o 8, e o que eu tenho agora, que é o 11 Pro, esse é o 11, esse o 8 Plus, esse o 11 Pro, é menor ainda, meus amigos, logo eu que gosto do celular grande, olha aqui, acho que não dá pra ver tanto, mas o 11 é maior que o 11 Pro, na mão você sente diferença, e aí eu comprei pro 11 Pro, eu tinha essa capinha aqui, mas era muito fininha, aí eu comprei uma branca, pro 11 Pro também, desse jeito aqui, bem durinha, porque você sente o celular um pouquinho maior, então eu prefiro, né, aí eu comprei uma capinha branca, porque o meu celular é de uma cor diferente, viu gente, nunca imaginei ter um celular dessa cor, eu sou muito clássico assim, branco e um rosinha, que eu gosto, eu comprei de uma cor bem diferente, que assim, não é qualquer capinha que fica bonita, capinha roxa mesmo, não combina nada com ele, né, essa aqui era do iPhone 11 branco, então combinava, agora o que eu tenho, eu comprei uma capinha branca, mesmo assim, não gostei, é uma cor difícil de achar capinha, que fica bonita, sabe, mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido, se não entendeu, comenta aqui a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou responder vocês, tá bom, eu só queria mesmo contar pra vocês, né, explicar um pouco, como que é o celular de vitrine, pra vocês não estarem caindo em golpe, sendo enganadas, porque o que mais tem no comércio hoje, infelizmente, é celular recondicionado, sendo vendido por celular de vitrine, e o celular recondicionado, ele tem que ser muito mais barato, porque ele foi trocado as peças, tá, então cuidado, tá gente, não vai jogar o dia de vocês fora não, não deixe de serem enganados, então é isso, tá meus amores, em breve eu apareço pra vocês, mostrando o meu celular novo, que realmente eu tive vitrine, tá bom, e tô amando ele, de verdade, tô amando ele, a câmera bem boa, enfim, esse eu não tenho do que reclamar, mas é isso meus amores, um beijo, um beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!